Em algum momento você já se perguntou quais são as doenças mais comuns nos gatos? É claro que isso vai depender de localização, isso vai depender de hereditariedade, isso vai depender de estilo de vida, isso vai depender também de maneiro. Mas eu quero falar pra você aqui nesse vídeo as 5 doenças de gato que eu mais atendi desde que eu me tornei. Então são as 5 doenças mais comuns pra mim em gato. Quero ressaltar aqui pra vocês que eu não atendo só gatos, então provavelmente uma clínica de felinos pode ter uma casuística bem diferente da minha. Pode ser que algum veterinário que mora em outro lugar ou atende outro tipo de público tenha uma casuística bem diferente da minha. Então não quer dizer que existe uma lista padrão, mas essas aqui são as doenças que eu mais atendi até hoje. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei pra te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Caso você ainda não seja um inscrito, não perde tempo, se inscreve nesse canal, a gente tem vídeo novo de segunda a sexta-feira às 18h e a gente tem no mínimo 2 vídeos curtos aqui todos os dias, então é muito conteúdo pensando especialmente em você. Sempre que eu falo de doenças comuns em gatos, tem gente que aparece e fala Ah, mas eu vi uma lista num blog tal e a lista estava diferente. Ou alguma coisa nesse sentido, tipo Ah, eu já tive vários gastos e nenhum desses teve o que você citou. Então, como eu falei no inicio do vídeo, na introdução desse vídeo, isso depende muito, mas de uma forma geral, essas doenças vão continuar comuns independente do lugar. Pode não ser as mais comuns em alguns lugares, Mas essas são sim doenças muito comuns no felino e são as mais comuns na minha rotina. Eu já vou te contar as 5 doenças mais comuns nos gatos, mas antes disso, o que você acha de participar de uma turma que está aprendendo a salvar vidas de pets? Pois é, a gente tem uma turma de primeiros socorros que está aprendendo muito lá. Então o curso está muito completo, tem muita teoria, mas também tem muita prática pra vocês. E com esse curso você vai ser capaz de salvar uma vida, inclusive. Então lugares que têm escassez de veterinário, lugares que não têm veterinário 24 horas, pessoas que estão viajando pra lugares mais distantes da cidade, e também pessoas que até têm um atendimento 24 horas, enfim, mas que precisam ter uma ação imediata ali, né, e não sabem o que fazer. Eu tenho certeza que eu vou te ensinar muito e mesmo você não sabendo absolutamente nada de saúde animal, você vai conseguir salvar uma vida. O link vai estar aqui no box de informações. Sem mais delongas, bora falar das doenças e eu quero começar falando da esporotricose. A esporotricose é uma doença fúngica que é altamente contagiosa e é uma zoonose. É bem importante falar sobre essa doença e eu quero fazer um vídeo só sobre ela. Isso porque muitas pessoas acabam por negligenciar, principalmente quando pensam se tratar apenas de uma feridinha, por exemplo. É bem comum em gatos que frequentam a rua ou que recebem visitas em casa de gatos de rua. Em quarto lugar a gente tem a obstrução urinária, que é o acometimento mais comum em gatos na emergência veterinária. O que acontece é que existe literalmente uma obstrução na uretra do animal. E isso faz com que ele fique impossibilitado de urinar. Causa muita dor, muito desconforto e alguns gatos até gritam de dor. É muito relatado pelos tutores de que parece um grito de pedido de socorro. É claro que a lipidose hepática não poderia deixar de estar nessa lista. Isso porque provavelmente é o acometimento que mais está presente nas clínicas e internações veterinárias. Isso porque muitos gatos desenvolvem a lipidose hepática e somente depois de muito tempo é que o tutor percebe. Eu tenho um vídeo falando só sobre isso. Mas é um acometimento muito importante e que leva muitos gatinhos a óbito, infelizmente. O link desse vídeo vai estar aqui no box de descrição. A segunda doença que eu mais atendo é a felve. Essa é uma doença muito conhecida pelos gateiros. Muitas pessoas têm favor dela. Isso porque muitas vezes em um dia o animal está bem e no outro ele já está bem mal. É uma doença contagiosa muito comum em animais que têm contato com rua. O maior problema dessa doença é que como muitos animais são assintomáticos, os tutores nem sabem se eles são positivos ou negativos e nunca testam para a doença. E em primeiríssimo lugar, a gente tem a cistite. A cistite é o que eu mais atendo quando o assunto são gatos. Isso porque hoje eu atendo mais a domicílio. E esse é o tipo de doença que dá para tratar com esse tipo de atendimento. Mas muitos gatos, a gente descobre o problema nos check-ups deles. E muitos tutores não relatam nenhuma alteração que eles puderam perceber. Até mesmo porque a maioria das pessoas tem mais de um gato. Então, controlar quem fez o quê, muitas vezes, é um desafio. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Mas antes de sair embora, eu quero saber se você já teve algum gato que teve algum desses acometimentos ou conhece algum gato que já teve ou tem algum desses acometimentos. Então, ficando por aqui. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.